Música Boa tarde Na rua principal de Minas Gerais vimos uma pessoa olhando no céu e depois seus olhos Pega um fogo, olha as imagens Mas o que que é isso aí no céu, hein? Eu não sei porque isso acontece quando você vê uma pintura mal feita de Turma da Mônica Então isso, espero que vocês tenham gostado Então vejo vocês no próximo Jornal Gênerico Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON